Boa noite, meu nome é Luciana Lima Lopes, eu sou advogada e sócia fundadora do Lima Lopes Cordela Advogados Associados. É um prazer para o nosso escritório estar patrocinando o Compar, o maior congresso do Paraná, referência em recursos humanos e gestão de pessoas. E por que nós estamos patrocinando esse congresso? Porque de fato tem tudo a ver com o nosso propósito, com a nossa filosofia, que é justamente trazer dentro da área de gestão de pessoas resultados e nós fazemos isso também na área jurídica. E também um prazer acompanhar hoje a apresentação do Plantar, porque todos os dias nós temos que plantar para que lá na frente a gente tenha um futuro brilhante que nos espera. Um abraço, fiquem com Deus e um ótimo congresso para todos nós. Tchau, tchau!